E FALA GAMERS! The Coffin of Andy and Lily! É isso mesmo, gamers! Se você não viu o último episódio, The Coffin of Andy and Lily, esse aqui foi o último episódio. Vai ter um link aí na descrição com a playlist de todos os episódios completos. Eu recomendo que você assista se você não assistiu, porque é um jogo de historinha, narrativa e blá, blá, blá. Então, se você perder um episódio, você vai ficar boiando, né? Pois bem, chega de falar e vamos continuar. Beleza. Tá, a minha irmã pegou a minha mãe? É isso? Ela sequestrou a minha mãe? Não foi isso que aconteceu? Ih, o papai tá dormindo ainda, ó. Ué, ele dorme sentado? Ele tá sentado na cama, não parece que ele tá sentado? Beleza, não vou interagir com ele, não. Deixa eu ver onde que minha irmã botou a minha mãe. E se eu falar pra vocês que eu esqueci o que aconteceu no último episódio? Vocês acreditam em mim? Ah, acho que tá aqui embaixo, ó. Aqui que é o porão, ó. Isso! Ô, porra, voltei. Não se mova, não grite, eu vou atirar. Nem tá carregado. Por que você tá fazendo isso? Não fala também. Só cala a boca e espera. Deixa eu interagir com a mamãe agora. Andrew! Eu só tô vendo se ela tem alguma coisa nela. Bom, ela tem? Não. Obteve luzes natalinas. Eu vou amarrar minha mãe nesse pau aqui? É isso que eu vou fazer com ela? Você amarrou sua mãe com as luzes natalinas. Então esse é o ponto no qual a sua vida chegou. Pois é, cara. A própria mãe? E quanto ao pai? Aliás, eu acho que você precisa de mais do que uma cordinha de luzes pra prender um homem crescido no lugar. É verdade, né? Bom, talvez fosse suficiente pra segurar você, mas tá me chamando de fraco é aqui, ó. 45 de braço. Se eu precisar da sua opinião, eu te peço, beleza? Vadia. Como que eu vou amarrar meu pai, cara? Será que tem alguma mangueira? Ó, isso aqui é uma mangueira, não é? Ó, aqui ó, no box aqui, ó. Mas não dá pra pegar. Olha, roubei dinheiro da bolsa da mamãe. Não tá nem perto de ser o suficiente pra você. Porra, cara. No quintal deve ter alguma parada pra eu prender aquele merda. Tá, deixa eu voltar lá pra dentro. Eu vou lá pro quarto dele. Vai que tá lá. Deixa eu interagir com ele, tem como? Parece ter um sono pesado esse aí. Tem um pouco de corda no armário, juntamente de outros equipamentos. Eu me pergunto se isso tá de boa. Não, tá incrível. Nossa, amarrar os pais e roubar eles. Boa. Conforme você desembaraça a corda do resto das coisas. Ah, merda. Meu Deus. Boa, mão de alface. Filho, o que diabos você tá fazendo? Ah, desculpa, pai. Eu só tava procurando aquela sua coleção de revista playboy que você tinha. Não existe nenhuma justificativa boa pra explicar o porquê de você estar mexendo nos brinquedos sexuais deles. Meu Deus. Não era qualquer corda, né? Eu achei que era corda normal, né? De material de construção. Mas não, é corda sexual mesmo. Ah, fala que tu quer comer tua irmã. Eles são estranhos mesmo, né? O pai vai acreditar. Melhor do que falar que quer sequestrar eles, né? E falar a verdade, eu quero amarrar a mãe, não parece soar muito bem. Eu quero me foder. Ah, sim. Isso vai servir. Cadê sua mãe? Ela foi pegar alguma coisa no porão. Na verdade, eu acho que ela poderia usar uma mãozinha. Confuso? Seu pai vai checar a sua mãe. É, o cara acabou de acordar, tá meio tonto, tá ligado? Não vai desconfiar do filho que quer sequestrar ele. Obteve corda. Talvez você devesse se enforcar com ela. Melhor, cara. Melhor do que amarrar os pais. Amor, está tudo bem? Ih, rapaz. Você pega o seu cutelo. Não, velho. Não, não vou matar meu pai, né? Quer dizer, ele não vai matar o pai dele, né? É porque eu fico tão dentro do jogo que eu tô achando que eu sou o protagonista da parada. Nossa, peguei o cutelo. Olha a merda que vai acontecer aqui. O que está acontecendo? Ah, papai. A gente tá mudando a nossa nova árvore de Natal. Nossa. Não, cara, que vacilo, velho. Andrew, não era pra você estar se masturbando? Que jogo é esse? Só anda pra baixo, devagar e sempre. Você amarra o seu pai com a corda. Você acaba percebendo algumas velhas marcas de corda nos pulsos dele. Ah, cara. Melhor não pensar muito sobre isso, pois você prefere não imaginar como elas surgiram. Ah, velho. A família toda é estranha, né? Convenhamos. Beleza, ótimo. Agora você se lembra como fazer o rito... Espera. Mãe, qual é a senha do seu cartão de crédito? Esse é o motivo disso tudo? Dinheiro? Você iria tão longe só pra conseguir uma grana fácil? Qual é a senha? E onde tá o cartão? Vadia. Tá na minha bolsa. Ela te fala a senha e você rabisca ela em um papel. Ok, então eu vou ir lá e testar isso agora. Ashley, você fica aqui e não faça nada. Isso depende deles. Se ela me deu a senha errada e você mata eles, o que a gente faz? De novo, vai depender se eles se comportarem ou não. Ah, beleza. Eu vou ser rápido. Caraca, cara. Então os pais vão morrer mesmo, né? Eles vão usar a alma deles pra fazer o ritual, mano. Que filhos da puta, mano. Obteve cartão de crédito. O que você tá fazendo aqui? Volta pra baixo. Nossa, que mina burra. Eles não vão tentar fazer nada. Nossa, que mina retardada. Sério? Eu quero muito que ela se fogue. Só precisa de um deles pra começar a gritar. E esse esquema todo vai cair em cima da gente. É incrível o quão cooperativa uma pessoa é com uma arma apontada pra ela. É? Então vai lá apontar, porra. É só que... Vai logo, desembucha. Eu tenho que ir. Você tá comigo nessa, né? Sacrificar eles. Eu não acabei de falar que sim? Bem, você tem esse hábito de ficar amarelando. Lei. É... Merda! Olha, confia em mim, Ashley. A gente vai fazer isso. Ei, você é o melhor. Volte logo. Sim, sim. Te vejo já. Você é a Ashley. Ah, eu achei que ia controlar ele. Indo lá testar o cartão de crédito. Enquanto o Andrew está ocupado indo pegar o dinheiro, você decide ir preparando o ritual. Ou pelo menos o que você lembra dele. Vamos ver. Acho que envolvia... Nossa, vou ter que lembrar do ritual. Eu? A pior memória que existe? Sangue, velas e canibalismo? Não. Runas, velas e sangue? Não, música, runas e um livro. Exato. Tinha música, runa e livro pra fazer o ritual. É, é isso. Bom, tinha aquela música que o cultista ficava tocando. Eu espero que não fosse tão importante, considerando que eu não tenho isso por aqui. Também tinha umas runas desenhadas no chão e um livro. Não, espera. O livro era apenas pra instruções. Ele não era necessário pra fazer o ritual em si. Você queria poder ter o livro com você agora. Ah, tanto faz. Eu posso começar com as runas. Primeiramente, eu preciso de um pouco de sangue pra desenhar. Ah, não. Vai cortar a mãe, velho. Nossa, mano. Dois sacos de sangue em formato de humanos estão no chão. Mas você não tem nada pra cortar eles. Ah, mano. Eu vou ter que pegar uma... Ó, tem uma luvinha aqui, ó. Foda-se. Tá, vamos lá. Vamos pegar uma faquinha. Aqui, ó. O Ben teve faca de cozinha. Ah, mano. Vacila. Eu vou cortar os caras, velho. Corta você um pedacinho do teu dedo, pô. Custa nada. Porra, pega sangue da tua menstruação mais fácil, pô. Corta os pai que vacila. Certinho, então. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou cortar um de vocês pra coletar um pouquinho de sangue. E se você gritar, eu estouro os miolos de vocês dois. Pode ser? Só peguem o dinheiro e vão. Pra que você precisaria do nosso sangue? Ah, então agora você liga pro que eu tô fazendo? Não haja como se eu nunca tivesse vivido com você, Ashley. Você é a pessoa que me cortou. Mas mesmo assim, eu sempre coloquei o meu na reta por você esse tempo todo. Ó, tipo aquela vez que você me largou pra morrer de fome por três meses? Aquilo era você cuidando de mim? Ah, nossa. Valeu. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu nunca falei pra ninguém o que vocês dois psicopatinhas fizeram com aquela garota. Então ela sabe que eles mataram a menina. Do que você tá falando? Vai tomar seus remédios. Eu sei que você e o Andrew fizeram alguma coisa com aquela colega sua que desapareceu. Eu sabia no momento que descobriram o corpo dela perto daquele armazém onde vocês ficavam brincando. Tanto faz. Se eu não te amasse, eu poderia ter me livrado de você ali, naquele momento. E era pra ter feito isso. Quando o assunto é ser mãe, eu sou a porra de uma santa, Ashley. Uma santa. Ah, sim. A santa em garantir que não aconteça nada de mal consigo mesma. Você tem alguma ideia do que eles teriam feito com você se descobrissem? Tá bom, seus exemplos de bondade. Vamos ver de quem será o sangue que eu vou usar. Quem você quer cortar? O pai ou a mãe? Cara, dizem que mulher é mais resistente à dor, né? E porra, todo mês mulheres sangram, né? Então acho que elas estão acostumadas a perder sangue. Vai ser a mãe, então. Ah, que vacilo, velho. Podia ser só um talinho de sangue. Ah, querida. Tá tudo bem. Não se preocupe comigo. É. Ela não estaria preocupada se fosse com você. Obre teve sangue. Beleza, vamos ver aqui. É algo do tipo... Agora vamos terminar de desenhar a sobra-prima. Ah, vou fazer um círculo em volta deles. Foi, foi, foi. Aê. Olha, mãe. Eu desenhei um círculo. Ah, vá te fuder, pô. Você pelo menos sabe o que um círculo é. Porque não é isso. O nervo que você tem. Você nunca... Não, não. Não deixa ela te irritar agora. Velas, velas, velas. Onde eu vou achar vela aqui, cara? Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Deve ter na cozinha, será? Não acho que vai ter na cozinha, não, mano. Eu acho que vai estar, sabe aonde? Vai estar aqui, ó. Nessa dispensa aqui, sei lá o que é isso. Não está aqui também. Ô, merda. Deve ter vela aqui dentro. Ah, no armário. Eles devem usar vela pra fuder. Não, não tem também. Ô, merda. Cara, eu acho que vai estar lá embaixo mesmo, mano. Mano, onde vai ter vela aqui? Obteve quatro velas. Estava na caixinha. Ok. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e aqui. Certo. Essas foram todas as velas. Ela... O coraçãozinho. Ela ficou feliz quando viu o irmão chegando. Bem-vindo de volta. Andrew, nos dê um abraço. Você tem um limite de saque no seu cartão? Eu tenho. Você tem. Eu só consegui sacar algumas centenas antes que o cartão bloqueasse. Ha! Se fode, otário. Boa. Ser insuportável, corre na família. Ah, é? Então adivinha. Agora nós todos vamos testemunhar as maravilhas do atendimento ao cliente. Levanta. Você tem uma ligação pra fazer. Ashley, leva ela teu telefone. Isso vai dar merda. É melhor deixar eles amarrados. Você saca a sua arma. Aí vamos nós. Bora aumentar o limite do cartão. Aqui o telefone aí, ó. Você está com sorte, pois a linha de atendimento ao cliente acabou de abrir pro dia. E mesmo assim, já tem uma fila de espera gigante. Então adivinha? Você espera. Que climão, hein, cara? Por favor, aguarde. Um representante estará com você o quanto antes possível. Hum... Pois é, hein? Por favor, aguarde. Um representante estará com você o quanto antes possível. Praticamente um quarto de um milênio depois, a sua mãe consegue falar com alguém. É foda. Me desculpa. Só me deixe confirmar. Você disse que quer que eu remova o limite de saque por completo? Isso é o que eu disse, sim. Oh, que doido. E se o seu cartão for roubado? De fato. Eu não estou sendo mantido em refém, hipótese alguma. Ha, ha, ha. Pô, a atendente dá pra entender isso, né? Aí está. Já está liberado. Meu Deus do céu. Tem mais alguma coisa com a qual eu posso ajudar? Aparentemente não. Que cara burro. Beleza, então. Tenha um ótimo dia, senhora Graves. Agora é de volta pro porão com você. E não pense por um segundo que eu não percebi o que você tentou fazer ali. Era só conversa fiada. Vamos lá, porão. Mãe, para de me seguir, mãe. Mãe, para de me seguir, mãe. Mãe, para, mãe. O cartão deve estar liberado agora. Ele vai de novo lá testar. Diferente da sua mãe, que o Andrew rapidamente prende de novo. Eu estava dando uma olhada no que você preparou aqui. E digamos que não é exatamente isso, não é? É. Eu não lembro mais como fazer aquelas runas pequenas. Deus, sua memória é uma merda. Mas eu já imaginava que isso ia acontecer. Então eu esbocei elas pra você. Por que você já não desenhou as runas? Tem sangue bem ali. Porque você podia ter um bom motivo pra não ter desenhado elas ainda. Tá bom, justo, tanto faz. Me dá o cartão. Eu vou buscar o resto do dinheiro. Eu realmente não gosto da ideia de você ficar andando aí sozinho essa hora. Mas já é de manhã. Bom, sim. Mas digo, mesmo assim. Só me dá o cartão. Eu, na verdade, eu posso deixar o Andrew sozinho com os nossos pais? Cara, não sei, hein? Ele pode ser persuadido, hein? Quem sabe o que eles vão dizer pra ele. Ele já não é muito resiliente. É, isso daí é verdade. Ashley, você se pergunta se você pode confiar o suficiente no Andrew pra deixar ele sozinho com os seus pais. Confiar nele, nem fudendo ou salvar o jogo. Ai, meu Deus. Se tem como salvar o jogo é porque vai dar merda. Salvei o jogo. Confiar nele ou nem fudendo. Hum... Não sei, galerinha. E aí, qual que é a escolha, hein? Eu salvei o jogo, então eu vou confiar nele. Porque eu acho que vai dar merda. Eu quero ver o que vai acontecer. Só me dá o cartão. Eu vou ir pegar o dinheiro. Obteve o cartão de crédito. Por favor, tome cuidado. Eu não tomo sempre. Quando você toma? Haha, te vejo mais tarde. Vai ficar tudo bem. Aham, vai. Ele não vai me trair, contanto que eu tenha esse amuleto. Você é o Andrew. Não tem nada que você possa fazer sobre a falta de som. Mas pelo menos você pode ir desenhando as runas. Agora, onde a Ashley conseguiu todo esse sangue da tua mãe? Ela tá te forçando a fazer isso? Ih, começou. Começou. Não. Você vai nos matar? Qual é? Claro que não. Pelo menos tecnicamente falando. Claro que vai, pô. Vai dar a alma deles pro capeta. O que é isso? Matar. Então, o que é esse idiotice que parece com feitiçaria? Só deixa ela te assustar um pouco. A gente vai te deixar em paz depois disso. Que tal? Hum. É difícil dizer se ela acredita em você ou não. Seu pai não tem nada a dizer. Ele sempre foi desse jeito. Só indo de acordo com os desejos da sua mãe. Aí você percebe que você é que nem ele. É verdade. Que droga. Só que no caso dele, é a Ashley, né, cara? Que ele obedece. Agora eu consegui pintar com sangue. Tinha uma coisa que eu tentei falar pra você hoje cedo. Eu não ligo muito, sinceramente. É sobre a Ashley. O que é? Eu queria pedir desculpas pra você. Por sempre fazer você ficar cuidando dela. Foi errado da minha parte. Foi mesmo. A mina virou psicopata. Tá de boa. Você consegue imaginar como que era pra mim naquela época? Quando eu tinha a sua idade, eu já tinha que ficar cuidando de uma criança de 7 e outra de 5 anos. Era só você não dar a sua vagina. Botou o filho no mundo porque quis. Acha que você teria se saído melhor do que eu? Eu não saberia dizer. Mas ele já tem 20 e poucos anos, né, cara? Ele não é uma criança, porra. Não é desculpa, não. Por sinal, isso não é uma desculpa. É uma explicação. Tá vendo? Não me respondeu. Eu nunca te odiei. Eu só era um desastre. Não diga isso, querida. Nós nos saímos bem, é. Dá pra ver, hein? Saíram muito bem. Olha o resultado. Nós saímos tão bem. Olha onde estamos agora. Exato. Enfim, você era uma criança tão tranquila que eu achava que seria de boa cuidar de outra. Eu não estava esperando que a Ashley seria tão... Me desculpe por ter feito você criar ela. Eu achava que vocês estavam se dando bem. Então eu não queria enxergar o que estava realmente acontecendo. E por isso, me desculpe. É tudo culpa minha. Me desculpa. Bom, fazer o quê? Não tem que ser assim. Eu ainda acho que a gente pode resolver isso. Pode mesmo? Se é dinheiro que você precisa, eu te ajudo a achar um emprego. Eles estão contratando na sua empresa, não estão, querido? É verdade. Se eu falar bem de você, você já está contratado. Porra, depois disso tudo, será que dá pra confiar neles? Mas já fique avisado. Eles recebem vários clientes difíceis por lá. Mas eu sei que você consegue lidar com isso. Cara, ele lida com a Leilei, né, cara? Com a Ashley, que é a pior pessoa do mundo. Vai ser fácil depois de lidar com a Ashley esse tempo todo. O que você acha? Seus pais estão te oferecendo uma colher de chá. Aceitar, recusar ou salvar o jogo? Eu quero trair a Ashley. Mas aí depois eu voltaria, tá ligado? Eu volto no save, ó. Aceitei. Suspiro. Eu quero dizer sim. Eu queria poder dizer sim pra isso, sinceramente. Mas eu não posso. Eu estou preso. Eu estou tão preso que você não faz ideia. Ué, mas eu escolhi o certo, não? São os certificados de óbito? Eu percebi que você mexeu neles. Deve ter tido uma confusão feia. A gente pode arrumar isso. Isso vai muito mais a fundo do que ela está insinuando. Não existe nada que não possa ser consertado, Andrew. E eu não estou brava. Eu sei que você não quis fazer nada disso. Tudo que você precisa fazer é convencer a Ashley de dar arma pra você. E a gente pode deixar isso tudo no passado. Eu estou fazendo as piores escolhas porque eu quero ver a desgraça acontecendo. Foda-se. Eu tenho que acender as velas. Ué! Não, pera, pera, pera. Eu escolhi o certo. Eu escolhi o certo. Calma. Eu vou fazer a minha escolha aqui só pra eu ter certeza. Calma. Aceitar. É. Realmente. Ah, que bosta, cara. Então a gente não estou de nada. Nenhuma das escolhas faria a diferença. Então é isso. As duas escolhas dariam no mesmo. Tá, bora se der as velas então. Mas a Ashley acho que ainda vai fazer merda. Ela está sozinha lá fora. Ela vai trazer a polícia. Quer ver? Eu posso fazer isso funcionar. A gente vai ficar bem. Tudo que a Ashley precisa fazer é parar de ser um otário o tempo todo. A gente vai ficar bem. Vamos ficar bem. Até parece, cara. A Ashley vai querer deixar eles vivos. Eu, hein. Andrew, você vai pegar a arma dela, né? Estou de volta. Ótimo. O ritual já está pronto. Eu não posso nem receber um olá direito. Ai, que menino importável. Você pode só invocar o negócio logo. Tem algo de errado? Tutor, você pode só fazer isso logo. Que droga. Shhh. Você é a Ashley. Olá. Senhor ou senhora demônio? Me perdoem pelo fato de eu não ter a sua música favorita. Mas eu tenho todas as outras coisas que você pediu. Não há resposta. Talvez se eu cantar alguma coisa? Por favor, não. De forma misericordiosa, o demônio aparece para poupar todos da vergonha alheia. Oh! Alma de peixe. Mas que porra é essa? Eu ofereço esses dois. Os gritos deles duram um pouco, pois o demônio rouba as suas almas. Morreram. Eu me pergunto se eu deveria sentir alguma coisa. Bem, de qualquer forma, então a música não era necessária para te invocar bem no fim? Por que eu tive que tocar da última vez, então? O círculo é difícil de encontrar. Som é fácil de seguir. Porém, você tem o meu talismã agora. Ele te faz fácil de achar. Falando nele, temos um acordo. Carregue ele, por favor. Seu amuleto funciona de novo. Obrigada. Hum, olhou para o irmão. O quê? Olá? Esse é o irmão. Sim, o primeiro e único. Ele pode não ser muito útil, nem particularmente leal, mas... Mais nada, na verdade. Sinceramente, eu não sei nem por que eu mantenho ele por perto. Vagabunda. Eu entendo. Adeus, alma de peixe. Até que você tem outra alma para me oferecer. Ela ainda vai oferecer o irmão dela? Estou até vendo. Tá bom. Obrigado e tchau, tchau. A entidade vai embora. Eu também não sei por que eu te mantenho por perto. Acho que você só está preso comigo, não está? Hum. Tão preso que você nem faz ideia. Ah, uma bisbilhoteira. Ela ouviu tudo! Ela viu que eu ia trair ela. Ah, isso vai ter consequência lá na frente, gente. Será que eu volto save? O jogo pediu para salvar, não foi à toa, cara. A escolha realmente influenciou. E no fim, eu nem fiquei do lado dos pais, cara. Ah, uma bisbilhoteira. E você entendeu errado. Eu quis dizer a nossa situação. Sim, foi isso que você quis dizer, com certeza. Ashley. Não importa agora. Ashley, eu te escolhi. Eu não quero conversar. Qual é? Eu não ligo. O que a gente vai fazer com os corpos? Ashley, eu... Os corpos, hein, de foco? Eles estão mortos, né? Certo, os corpos. Bem, por um lado, nós não matamos eles. Cara, como assim? Os pais deles morreram e eles não estão nem ligando. Eles não estão sentindo nada, nenhum remorso, sério? Mas, por outro lado, com certeza seria melhor pra gente se eles tivessem desaparecido. Talvez eles só vazaram por algum canto? Quem sabe? Afinal, se começar a rolar uma investigação por assassinato... Beleza. Então vamos fazer eles desaparecerem. Certo, a gente pode começar cortando eles. Meu Deus, cara! Como assim, Andrew? Eu esperava isso dela, não de você. A gente pode só tacar eles no oceano ou algo parecido? Não, Ashley. A gente vai fazer eles sumirem. Não queremos eles brotando em uma praia, em algum lugar. Cara, eu vou ter que cortar o corpo deles. É sério? Ah, como a gente lida com isso? A gente não pode deixar nenhuma bagunça pra trás. Bom, tem um ralo bem ali. Ah, de fato. Você está certa. Andrew está desamarrando seus pais, mas ele para. Espera, o quê? O que foi? Nosso pai está respirando? Você dá uma olhada e, de fato, o seu peito está se movendo bem devagar. Ah, ele está! E a mãe também! Eles não morreram. E agora? Você tenta várias coisas, mas nada gera uma resposta dos seus pais. Meio que só levou a alma, né? E o corpo ficou vivo, sei lá. Mesmo assim, seus corações batem. Seus pulmões puxam ar. Ah, Deus. O que é isso? Talvez perder a sua alma só te coloque em um estado vegetativo? Não pode ser. O cultista morreu. O guarda também. Espera, o cultista então não estava morto? O cultista só estava sem a alma. Eles mataram o cultista então pra comer. Nossa! Bom, digo, você checou se eles estavam mesmo? Nossa! Eu com certeza não. Eu só cheguei lá e comecei a fatiar. Não, não, não. Por favor, me diz que ele não estava vivo quando a gente comeu ele. Que porra que é tão engraçada nisso? Fica calmo. Eu tenho certeza que ele morreu bem rapidamente de perda de sangue. Nossa, que horrível. E se não, você arrancando a cabeça dele deve ter dado conta do recado. Que horrível esse jogo! Vai ser a mesma coisa com esses dois. Comece a cortar. Por que tu não faz, cara? Só ele tem que sujar a mão dele? Suja você a sua. Ah, pelo amor de Deus. Próprio pai e mãe, velho. Não, isso... Isso muda tudo, não. Você quer deixar eles assim? Eles não vão ter as almas deles de volta. Ótimo! Deixa eles assim na cama deles e vai embora. Assim a polícia vai chegar, vai ver eles dormindo. Não é verdade? Dormindo pra sempre. E vocês não vão ser suspeitos por um assassinato, porra? Deixa eles assim, pra que matar? Ah, tem o risco deles acordarem, né? Mas eu não acho que eles vão acordar não, pô. Eles estão sem alma. Você quer deixar eles assim? Eles não vão ter as almas deles de volta. Mas se você quiser deixar eles pra morrer de fome, eu tô com você. É, porque se a alma deles não voltar e eles ficarem nesse estado vegetativo aí pra sempre, eventualmente eles vão morrer, né? De fome ou de sede, sei lá. Não seria um pouco poético? Eu tenho certeza que você gostaria disso. Ah, eu não sei. Eu preciso pensar. Ah, qual é? Onde você tá indo? Não, Angel. Olha! Olha aqui por um segundo. O que foi? Que garota filha da puta. Você pega o seu pai também. O que você tá fazendo? Pronto! Todos mortos. Agora me fale de novo, como eu sempre te faço fazer todo o trabalho sujo. Meu Deus, que garota filha da puta, cara. Cara, eu acho que essa foi a cena mais pesada do jogo até agora, velho. Que garota arrombada. Não, o maneiro foi ele falando pros pais dele que eles vão ficar bem, né? Que eles vão continuar vivos depois do ritual. Porra. Certamente ele vai reclamar e se lamentar, como sempre. Mas você não deixa de soltar aquele suspiro de alívio. Enfim, você rasta os corpos desalmados e sem vida dos seus pais até o chuveiro. Cara, que horror, cara. Beleza, eu vou começar a cortar. Vou seguir o sangue pra dentro do ralo com o chuveirinho. Beleza. Ah, pera, para, para. Para, tá transbordando. Ah, mas que merda, nojento. Ah, ótimo. O ralo tá entupido e a tampa tá parafusada. Eu preciso de chave de fenda. Você continua cortando os corpos. Eu vou pegar alguma coisa pra você desentupir o ralo. Ah, cara, que merda é essa, cara? Tá, tem que ter um desentupidor aqui em algum lugar, não? Aonde que vai ter um desentupidor, cara? No fim vai estar aqui mesmo, quer ver? Obteve uma chave de fenda. Toma. Mas como que se desentope isso aí? Depois que a gente desparafusar a tampa, a gente pode derrubar um pouco de bicarbonato de sódio e vinagre no ralo. Eu vou precisar de uma chave de fenda e um pouco de bicarbonato de sódio e vinagre. Tá, vinagre tem aqui, né? Eu tinha visto naquela hora. Obteve vinagre. Agora, onde tá o bicarbonato de sódio, véi? Aqui não tá. Vamos lá pra cima. Aqui também não tá. Mas eu já sei onde que vai tá, quer ver? Eu vou precisar disso aqui, ó. Não? Ah, eu acho que eu precisava da escadinha. Chequei os armários de cima e tinha bicarbonato de sódio. Perfeito. Vamos lá pra baixo. Agora vamos entregar pra ele. Um pouco de vinagre ou bicarbonato de sódio. Você derruba uma quantidade generosa de bicarbonato de sódio e completa com vinagre. O bicarbonato começa a borbulhar, mas o entupimento se mantém firme e forte. Bom, nós tentamos. Eu vou te pegar umas luvas de borracha. Eu sou a pessoa que vai ter que fazer isso. Mas é claro, eu sou apenas uma mocinha delicada. Você não pode esperar que eu faça um trabalho de homem. Tá, só me arranja as luvas. Cara, garota burra. Deixava os pais assim, tá ligado? Pra do que matar, mano. Porra, não ia fazer sujeira nenhuma e ia embora. Tô desconfortável com esse jogo, velho. Aqui está. Se divirta. Deu pra Wendell as luvas de borracha. Ele tira só Deus sabe o que do ralo. Uma quantidade aparentemente infinita de só Deus sabe o que. Ah, Deus. Isso é nojento. É, limpar ralo é nojento mesmo, hein, cara. Nossa, que nojo. Deu até um negocinho aqui. Oh, eu vou vomitar. É, os corpos mortos do seu pai não é nojento, né? Agora um ralinho entupido é. Você não tá ajudando. Caralho, isso é nojento, Andy. Andy não responde a nada disso. Hê, pão, pão. Parece que ele finalmente está ficando de boa. Ah, de chamar ele de Andy. Apesar dele não mostrar reação alguma, é um pouco preocupante. O ralo funciona. Vamos acabar com isso. Você e seu irmão desmembram seus pais. Nossa senhora, que frase. E estripam ele. Nossa, que susto. Eu li outra coisa. Puta que pariu. E decapitam eles. Que divertido. Que fofo. Ah, que foto é essa, cara? Ah, cara. Algum arrependimento? Eu estaria permitido a falar que sim, se eu tivesse? É claro. Você pode me falar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu queira. Sendo usada contra mim depois. Eu te amo, Andy. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que mina vagabunda. Caraca. Desculpa por ficar brava com você antes. Eu esqueci o quão difícil isso é pra você. Eu tô bem. Não, você não está. Fala comigo. Que isso que tá acontecendo? Eu não tenho nada a dizer pra você. Que susto. Acho que ele ia beijar ela. Mas não duvido nada, né? Depois do que já aconteceu aqui, cara. Andrew continua fatiando seus pais. E pela primeira vez em muito tempo, você não faz ideia no que ele está pensando. Então, qual o plano com tudo isso? A gente vai se livrar de tudo. Sim, sim. Mas como? A gente vai usar qualquer método disponível em casa. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente pode fazer. Cara, aonde que eu boto os corpos dele, véi? Obteve todos os membros. São muitos membros. Obteve o torso. Obteve uma pilha de órgãos. Tô botando aonde? No meu rabo? Que eu boto a cabeça da mãe no meu bolso, ó. Pronto. Que horrível, cara. Onde que eu posso botar essa porra pra me livrar disso, véi? Botar na geladeira? Não. Queimar na lareira? Ó, a gente pode queimar os corpos aqui. Seria tipo cremação. É impossível que a temperatura desse negócio fique alta o suficiente. Burro, observe. Você coloca os torços sobre a lareira. Andrew, vira os olhos, mas acende o fogo pra você. Olha só, quem diria? Nada está acontecendo. Dá um minutinho, que droga. Isso não tá funcionando. Mas tá me deixando com um pouco de fome. Ah, que mina doente, cara. Pô, cara, acho que esse aqui é o vídeo que eu mais tô desconfortável de gravar, véi. Não sei se vocês estão percebendo, mas puta merda. Ah, vamos deixar aqui por enquanto. Tá, e a gente vai fazer o que enquanto é isso? Tem que desfazer isso aqui, né? Não, vai deixar assim desse jeito? O pentagrama nada suspeito? Cara, pra onde que eu vou com o meu irmão, cara? Cara, só espero, será? Você corta os membros e obtém carne fatiada. Obteve carne fatiada. Você esfolou as cabeças. Obteve o rosto duas vezes. Obteve caveira. Como assim? Ela vai comer os pais? Ela vai comer os pais, cara. O que eu faço com os rostos deles? Eu faço máscaras com eles? Ah, enfia no teu cu. Eu não sei. Que tal jogar eles na lareira? E quanto às caveiras? Bom, a gente pode lidar com as caveiras depois. Assim como todos os outros ossos. Cara, que merda é essa, cara? Jogou os rostos no fogo. O rosto, cara. Você coloca os órgãos dos seus pais no liquidificador e liquidifica eles. Diversas porções de batidas carmesim surgem. Das quais você derrama todas na pia da cozinha. E aí, sumiu tudo. Ótimo, agora lide com os restos das partes dos corpos. O suporte vindo de você hoje está sendo incrível, hein? Ó, já sei. Vamos transformar um pouco de carne em uma sopa. A gente coloca alguns vegetais, uns temperos. E daí a gente joga o restante fora como restos. O que você quer dizer com o restante? O que você acha? Eu vou comer um pouco. Cara, ela é doente, cara. Ela não precisa comer os pais. Tem comida na geladeira. Eles têm cartão de crédito. Eles podem comprar comida. Ela só quer comer mesmo. Faça o que você quiser. O Andrew já desistiu, né, mano? O que era aquela sopa que você fez hoje cedo? E quais eram os ingredientes mesmo? A receita está bem ali. Leia. Me desculpa por achar que você seria útil pra alguma coisa. Era carne, cebolas, batatas e cenouras. Corte tudo e jogue em uma panela. Ah, aí sim. Obrigada. Eu sabia que você tinha memorizado. Seu nerd do caralho. Sou muito nerd. Memorizei uma receita. De nada. Você não tem todos os ingredientes prontos, tá? Vamos ter que caçar cebola e batata. Lá no quintal, né? Os corpinhos queimando ali, que horrível. Ai, ai. Batata, cenoura e agora cebola. Obteve cebolas. Que alegria de viver, hein, galera? Agora, bora fazer a sopa de papai e mamãe. Você não tem todos os ingredientes prontos. Ué, como não? Ah, tá. Já sei, já sei, já sei. Eu esqueci dos corpos, né? Ah, vou ter que ir lá na lareira pegar... É isso? É isso que eu tenho que fazer mesmo? Não. Ué, como assim não peguei todos os ingredientes, cara? Vocês estão bêbados? Eu peguei tudo aqui. Não peguei, gente? Eu não deixei passar nada, né? Calma, deixa eu ler de novo. A receita tá nesse livrinho aqui, ó. Receita simples de sopa. Carne, cenouras, batatas e cebolas. Só falta carne. Fatia e tudo isso. Fala bem. Sim, mas a carne que tá aqui eu não consigo pegar. Ela jogou na... Na pia. E aí a outra carne que tem aqui disponível seria essa carne aqui, né? Que é os pais queimando. Mas e aí? Você corta as batatas e obtém batatas fritas. Eu tinha que cortar antes, tá? Você corta as cebolas e obtém cebolas fritas. Fatiadas, quer dizer... Você corta as cenouras e obtém cenouras fatiadas. Olha pra isso. Muito melhor que a sua sopa. Agora, tinha mais alguma coisa que a gente ainda tinha que resolver? Claro que tem. Você acha que a sopa já tá pronta? Tá, então bora voltar lá e comer, então. O jantar está pronto. Eu vou comer também. Já tá até com o prato pronto ali, com a colherzinha do lado. Não vai comer, não. Mas é claro. Afinal, essa é a última comida quentinha feita em casa por um tempo. Você não vai comer nada? Eu sinceramente não vejo qual o ponto. Se você está com fome, tem outras opções de comida. Exato, é porque ela é psicopata. Hum... Mas você não quer sentir poderoso? Meu Deus. Explique-se. Bem, deixa eu pensar. Mastiga, mastiga. Ok, então. Humanos estão no topo da cadeia alimentar, né? E aí, quando eu pego e como os humanos, eu estou acima deles. Nossa, que lógica boa, hein? Não é assim que funciona. Mas enfim. Então essa é a sua dieta agora? Você sacrifica pessoas e come elas por diversão? Ah, você não tá entendendo. Deixa eu tentar explicar outra vez. Eu não preciso entender. Eu só quero saber se isso vai rolar sempre. Porque sou eu que vou ter que resolver isso. É como se... Quando eu como alguém, eu estou consumindo a vida inteira dessa pessoa. Ah, que doente. Eu espero que no final desse jogo, o irmão Machiel coma. Tipo, tudo que eles já pensaram e sentiram, eu estou consumindo tudo isso. E se eu pudesse transformar isso em algum tipo de energia, eu seria toda poderosa. Esse poder sai do seu corpo conforme você caga os corpos pra fora? Ah, não, não. É que nem absorver nutrientes. Eu mantenho a energia pra mim. Se você diz... Você não está entendendo mesmo. Mesmo que eu pudesse magicamente absorver a vida de outra pessoa, o que eu faria com isso? Eu não tenho nenhuma vontade de ser que nem a nossa mãe ou nosso pai de jeito algum. Bem, esses dois eu vou cagar pra fora e dar descarga. Ah, nossa, que piada boa. Ah, ai, finalmente. Hã? Nada. Ah, finalmente ele virou psicopata que nem ela, né? Conseguiu converter ele, é isso que ela está pensando. Bem, enfim, acho que a gente lidou com a carne da melhor forma possível. Mas a gente ainda tem que fazer alguma coisa com esses ossos. Cara, tritura eles, transforma em pó e joga nas plantinhas lá fora pra servir como adubo, tá ligado? Eu aprendi isso daí no Minecraft. No Minecraft, tu usa o osso pra fazer adubo, ó. Que nerd de bosta que eu sou. Bem, primeiro de tudo, eu tenho que me livrar do resto da sopa. Enquanto você faz isso, eu vou limpando a cozinha. Não se preocupe muito se alguém ver você jogando a sopa fora. Contanto que você não pareça nervosa, ninguém vai achar nada demais. Você está falando com você mesmo? Ah, certo. No que eu estava pensando? Você não iria se preocupar mesmo que eu te pedisse o que eu faço com o osso sair aqui fora? Apesar dos seus pais pertencerem no lixo, não é uma boa ideia largar eles aí do jeito que eles estão. Talvez se os copos não fossem tão conspi... conspicos? O que é conspicos? A gente vai ter que triturar, não? De alguma forma. Ó, aqui fora não vai ter nada. Vai ser lá dentro mesmo. Ah, aqui não tem nada também. Deve ser de boa, só jogar isso na lata de lixo lá fora, né? Obteve sopa humana. Ah, tá. Eu não tinha pegado a sopa. Vamos jogar a sopa. Jogou fora as sobras de sopa humana. Você é o Andrew. Eu tenho que pensar no que fazer com todos os ossos. Por agora, eu só vou ir coletando eles antes que a Ashley se perca com eles. Obteve sacos plásticos. Vamos lá pegar os ossos. Ó, queimou tudo. A carne queimou até virar carvão. Mas os ossos permanecem. Obteve ossos. Você coloca eles em um dos sacos plásticos. Falar com a Ashley. Eita, porra. Então, o que a gente faz com essas caveiras? Eu tô pensando da gente jogar elas no oceano, junto com o resto dos ossos. Quanta conversa sobre fazer eles aparecerem, hã? Do que serviu todo o resto das coisas que a gente fez? Quieta você. Contanto que os dentes sejam removidos, não deve ter problema. Com base em qual lógica? Os, hã, os registros dentários, eu acho. Você acha? Que bom. Me perdoe, ó, querida. Pois eu nunca me livrei de um cadáver antes. Eu imagino que alguém não possa ser identificado só com base nos ossos. DNA, né? Não pode, não? Mas ossos flutuam? Eles não são que nem gravetos? Eu vou achar algo pra pesar eles, só pra ter certeza. Você remove os dentes de um dos seus pais usando uma chave de fenda. Cara, que horror, véi. Pô, já que ele fez tudo isso, por que ele não tritura, né? De alguma forma, sei lá, bate com o martelo? Eu não sei, cara. Ai, obteve todos os dentes. Agora você tem que dar um jeito de se livrar deles. Obteve caveira desdentada. Obteve caveira desdentada. Você dá descarga nos dentes. Você precisa fazer isso algumas vezes pra todos descerem. Pronto, foram todos embora. Você queria poder fazer isso com todos os seus problemas. Tá, o que eu vou fazer com a caveirinha, cara? Então a gente tira os dentes, ensaca os ossos com algumas pedras e já terminamos. Entendi. Tá, agora eu vou pegar pedra, é isso? Vamos achar pedra. Ela deve tá lá fora, né? Não aqui dentro, provavelmente. É, vamos procurar pedra. Ó, tem uma pedra aqui, ó. Obteve umas pedras. Você coloca elas em um dos sacos plásticos. Tá, e agora? Joga no oceano, é isso? Não parece ser um bom plano não, cara. Finalmente. Tudo o que resta agora é limpar o porão. Ah, a gente precisa? Sim, obviamente. Por quê? A gente vai ter que sacrificar outra pessoa mais tarde de qualquer jeito? Ah, por que teria que ser aqui? A gente vai viver aqui, né? A gente só precisa continuar pagando o aluguel dos nossos pais, ou sei lá. Meu Deus do céu, que mina burra, cara. Ela não pensa mesmo, cara. É óbvio que alguma hora alguém ia dar falta, tá ligado? A polícia ia chegar ali, sei lá. Eu queria que nós pudéssemos, mas... Eventualmente alguém ia falar... Ei, a senhora Graves não apareceu no trabalho já faz um tempo. Aí eles são demitidos. Qual o problema? Eu duvido que os chefes deles se importem o suficiente pra registrar eles como desaparecidos. Também tem o fato de que, aparentemente, eles se enturmavam com as pessoas daqui. Os vizinhos vão perceber que eles desapareceram, apesar do nome deles ainda estar na porta. A gente pode inventar uma mentira. Falar que a gente tá cuidando da casa por eles, e por aí vai. Olha, nem todo mundo não liga pra nada que nem você. Eles têm colegas de trabalho, amigos e famílias além da gente. Mas que bando de putas? Ué, como assim? Por que eles não estavam satisfeitos só uns com os outros? Eu não sugeri que eles tenham transado com os outros. Irrelevante. É a mesma coisa... Quê? Como assim? Ter amigos é a mesma coisa que transar com outros? Enfim. Eles não podem todos falar. Não ouço desses dois já faz um tempo. Fazer o quê? Alguém vai vir dar uma olhada com as autoridades. E quem eles vão encontrar aqui? Os filhos deles, que não registraram os pais deles como desaparecidos. O policial fala. Mas como caralhos vocês não estão mortos? Se você não quiser ficar aqui, é só falar. Ou sua burra, né? Não é questão de não querer ficar aqui. Não dá pra ficar, porra. Não é o que eu não quero. Eu só não acho que a gente possa. Bem, a gente pode pelo menos usar as identidades deles? Podemos ser os novos e melhores senhoras e senhora Graves. A gente teria os mesmos problemas que tivemos com as nossas próprias identidades. Quando as autoridades começarem a procurar por eles, eles vão ver o que a gente andou fazendo com as identidades deles. Sim? Desculpa, Ashley. Eu queria que fosse fácil assim. Tanto faz. Eu vou limpar o porão, então. Ah, mas tá usando o cartão de crédito deles, né? Depois as autoridades vão ver o histórico do cartão de crédito e ver onde que ele foi gasto, sacado e tudo mais. Mas que droga. Eu realmente pensava que a gente estaria de boa depois disso tudo. Ah, tanto faz. Eu vou precisar de um esfregão. Esse aqui, ó. Ah, obteve um esfregão excelente. Agora esfrega. Vamos limpar. Isso aqui é o quê? Dona de casa simulator, né? Tô brincando, galera. É piada, tá? Só uma piada. Só uma piada. Brincadeira, brincadeira. Até agora, eu boto o esfregão onde? No meu rabo? Ah, tá. Tem que tirar o pentagrama também, né? Eu deveria devolver as velas na caixa também? É bom, né? Devolveu todas as velas pra caixa. Teu irmão ali tá do fudido. Tudo feito. Podemos ir já? Acho que sim. Apesar de que não tem como a gente ter certeza de que não faltou alguma coisa. Além de se você tiver um sonho onde você nos vê sendo pegos, eu acho. Eu ofereci duas almas. Então faz sentido pensar que eu tenho pelo menos duas visões pela frente. Que tal tirar uma soneca e ver se algum desastre nos aguarda? Por favor, o faça. A mimir? Vai a mim aonde? Na cama dos pais, né? Então, quais são as condições pra se ter uma visão? Eu digo, o que o demônio disse sobre especificamente. Como se eu lembrasse. Você não lembra? Urgh. É possível você se importar menos com tudo isso? Isso seria ótimo. Oh, me perdoe, vossa majestade. Já se faz uma semana ou duas. E como se você fosse melhor, você nem mesmo lembrava do endereço dos nossos pais? Que é, claro, tão importante quanto isso. Olha, ele só disse que eu precisava segurar no amuleto pra ter sonhos clarividentes. Só isso. Tava no meu bolso da última vez que aconteceu. Então, poderia segurar nele dessa vez? Nope. Ah, qual é? Mesmo que você tivesse uma visão, você só iria surtar e ficar pensando demais sobre ela. A sua idiotice mal deixa você entender o que está acontecendo no presente. Muito menos no futuro. Se alguém deveria estar decifrando sobre o que esses sonhos se tratam, deveria ser eu. Vai se ferrar. Agora eu com certeza não vou deixar você ficar com ele. Ah, só... Tá, isso foi desnecessário. Você não vai pegar no meu amuleto. Beleza, tanto faz. Tenha uma péssima noite e sonhos terríveis. Andrew vaza pra algum lugar e você vai dormir. Ih, pesadelinho. Bem, isso parece meio familiar. Será que o demônio está me invocando de novo? Ele disse que iria. Ué? Tem alguém na porta. Talvez eu não devesse ficar por aqui. Vaza, 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 vaza. Pega a plantinha, pega a plantinha pra fazer a ponte. Ai, meu Deus, que medo. Quem que tá vindo ali, cara? Calma! Aí, aí, aí. Ai, que medo, véi. Obteve um machado. Corta, corta, corta. Madeira cortada. Alguém vive próximo daqui? Mas de novo, demônios podem se teletransportar. Mas de novo, demônios precisam de lenha? Perguntas importantes aí. Mas não vamos se esquecer, você está sendo perseguida. Ué, como que eu vou pra casa daqui? Como se o machado fosse te ajudar em alguma coisa. Só Deus sabe o que está atrás de você. Tá, então pra onde que eu vou, cara? Como que eu vou fazer a ponte? Até esse momento que a gente tá aqui, a gente só consegue fazer pontes com flores. Cadê a flor pra eu fazer ponte? Dá pra eu pegar essa aqui que eu já usei? Tipo, não dá. Opa, cliquei na placa ali. A placa de estrada sente um machado. Obteve placa de estrada. Pronto, agora eu faço a ponte. Bora. Boa. Bora, bora, bora. Agora sai, sai, sai. Você provavelmente não deveria deixar um caminho livre pro seu perseguidor. Então pega a ponte. Colocou a placa de estrada no vácuo infinito. Pronto. Agora vai. Voltamos pro labirinto. Tá, a gente tem que ir pra ali, ó. Pra aquela chavinha que tá lá na esquerda em cima. Peguei flor. Botei flor. Pegar mais essa flor daqui. Aí. Peguei a placa de madeira. Onde que eu vou botar essa placa? Aqui, ó. É aqui. Peguei a placa de novo. Agora eu boto ela aqui. Vem um pra cá e... Pera. Calma. Peguei. Aí. Bora, bora, bora. Peguei a placa. Botei. Peguei. Ó, bem útil essa placa, véi. Bem útil, bem útil. Agora vamos pra cá. E aqui sim eu boto o caminhozinho de flores, né? Ué, faltou uma flor. Ah. Eu esqueci de pegar uma flor ali, cara. Que merda. Pronto. Agora sim. Agora a gente atravessa. Peguei a chave. Que medo, que medo, que medo. Pega a chave. Isso. Agora abre a porta. Tá. Meu Deus do céu. Pra onde que eu tenho que ir, cara? Que merda. Tá, tem uma chave branca ali, ó. Tem uma chave branca. Pra abrir a porta branca. Cadê a chave preta? Pra abrir a de cima. Será que a chave que eu já peguei? Enfim, eu acho que sim. Árvore pequena leva machadada. Vamos machadar todas, então. Eu acho que a da porta de cima eu já tenho, se pá. Ó. Abri. Hã? Alma de piche. O que você tá fazendo aqui? Então, isso é um sonho ou eu realmente tô aqui? Ambos. Hã? Eu estou interrompendo o seu sonho. Ó, então isso é um sonho, mas você realmente tá aqui. Não. Isso é apenas uma visão de mim. Ah, eu não entendo. O que eu deveria fazer agora? O que você quer? Nada. Não agora. Você me invocou por motivo nenhum? Você tá usando o meu talismã de novo. Estou vendo pra quê? Nosso encontro é uma coincidência. Mas que diabos? Você não é bem-vindo a ficar esbrotando os meus sonhos. O demônio não diz nada, mas ele não vai sair também. Que cara bizarro. Você só vai fazer o que você quiser, hã? Não há resposta. Bem, eu deveria voltar a ter minha visão de pesadelo, então. Mas você sabe o que está me perseguindo? Veremos. Ah, eu vou morrer no final dessa visão, não vou? Veremos. Muito útil. Adeus, alma de peixe. Eu te invocarei em breve. O que são essas coisas? São fantasminhas, não? Almas. Ah, elas parecem fofas. Parece mesmo. Saborosas? Eu disse fofas. Tá, vambora então. Bem, eu tenho uma visão pra assistir. Tchau. Tá, eu vou pegar essa chave que tá aqui, ó. Dá a volta. Peguei a chave. Cara, será que eu tenho que pegar todas as arvorezinhas pequenas, cara? Porque eu não peguei todas, não. Será que eu devo? Só pra garantir? Ah, vou pegar todas. Vai, já tô aqui. Não deve ter sido à toa que os caras botaram isso aqui no jogo, né? Essas arvorezinhas. Deve ter um propósito. Então, não vou correr o risco, não. Pega essa. Isso aqui. Tá, eu acredito que eu tenho pego todas. Né? Aquelas grandonas ali não dá pra pegar. Só as pequenininhas. Acho que eu peguei todas. Se eu não peguei todas também, caquei. Agora vamos sair. Eita porra. Era o irmão dela. Era o irmão dela que tava seguindo ela. Ele segurou o talismã também. Ah, é só você? Não, espera. Algo está... Ah, eu não acho que a gente possa conversar sobre isso. Aí, trégua? Vamos lá, Andy. Pega leve com a sua irmã. Pega, pega. Eu pego. Ih, ele vai matar ela no sonho. Você deveria correr. Em três, dois, um... Ah! Não, espera. Não, não é culpa minha. Esse episódio se chama... Não, espera. Espera, espera. Andy e Leilei e... Não, Andrew, espera. E o grande finale. Finalmente. Não, me desculpa, tá bom? Eu vou ser melhor. Vamos só sair daqui e esquecer disso tudo. Vai ficar tudo bem. Eu vou me comportar, eu prometo. Você já me mostrou que isso não é verdade. Eu não vou cair nessa duas vezes. Não, não. Não, espera. Espera, me desculpa. Me desculpa, Andrew. Me desculpa. Eu tô tão cansado de suas desculpas. Elas não significam porra nenhuma. Cara, isso foi a visão. Isso foi a visão. Ela tem a visão que o irmão vai matar ela. Fudeu. Cara, isso... Ah, mano. Foi minha culpa. Foi minha culpa. É porque eu escolhi. Ah. É porque eu fiz aquela escolha lá de... De falar que eu tava preso a ela, né, cara? Ah. Certeza que foi a minha escolha, cara. Merda, merda, merda. Não, 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 não. O que eu fiz pra irritar ele daquele jeito? Porque o Andy iria... Não. Ele nunca faria isso. Não, meu Andy. Ah, mano. Foi culpa minha, cara. Não. Eu acho que ele faria isso. Ou o Andrew faria de qualquer jeito. Ele se esvai cada vez. Tá tudo bem com você? Ah, eu acho... Acho que eu tive um pesadelo. Uma visão? Não. Hã? Não, não. Era só coisa boba, sem sentido. Cara, eu acho que não foi uma visão. Porque aquela vez lá que foi visão, ela sonhou com o cara indo matar eles, né? Tipo... Na vida real, né? Não no inferno. Então, sei lá. Eu não sei se foi visão ou não, véi. Ok. Ei, Andy. Hã? Por favor, seja o Andy. Por favor, seja o Andy. Por favor, seja o Andy. Por favor. O que foi? Oh, graças a Deus. Nada, nada. Deixa quieto. É só que eu te amo muito. Valeu. Valeu também, porra. Se bem que ela não merece amor. Jesus, que resposta de merda. Como sempre. Iria te matar? Falar que me ama também de vez em quando? Você continua me chamando pelo nome de outro cara. O que você espera? Vamos indo, então. Nossos pais não vão se jogar no oceano sozinhos. Que horrível. Cara, eu acho que ela vai matar ele por precaução, cara. E foi tudo minha culpa. Pra onde que é o... É pra lá, né? Nosso carro tá lá na esquerda. Ali em cima, ali, ó. Ai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixou cair os crânios. Ai. Ah, ah, ah. Ups. Você vai ir pegar elas ou o quê? Peraí, não foi que eu guardei elas nesse saco frouxo? Eu disse pra ir pegar a sua vadia burra. Do que você me chamou? Para de discutir e pega a porra do osso, cara. Porra, alguém pode passar e ver. Agora, Ashley. Tá, tá bom. Graças a Deus, não tem ninguém aqui essas horas. Vamos pro carro aqui, ó. Vrum, vrum. Ok. Só não vai muito perto da luz. Só pra caso que alguém passe por aqui. Andrew, largo o saco com os ossos e pedras no oceano. O que a gente faz com as caveiras? Já que elas não estão mais num saco. Ué, co... Como assim? Ela não tacou... Por que ela não botou os crânios junto com as pedras e os ossos que estavam naquele saco? Tanto faz. Taca elas. Se você diz... Pois bem. Meus parabéns pela sua perda. Muito esperta. Hum... O que foi? Nada. Então, o que a gente faz agora? O que você quiser. Ó, bem. Isso é novo. Por que isso? Porque a gente vai acabar fazendo o que você quiser de qualquer jeito. Pra quem me perguntar. Você tá... Bravo comigo? Nah. O que você quer fazer, Ashley? Eu quero fazer... O que você quiser fazer. Quer ir se entregar, então? Bem, não isso. Que diabos. Porra, se entregar depois de matar os pais? Era melhor se entregar antes, né? Quanto valor, pela minha opinião. Não que eu estivesse falando sério. Hum... Você com certeza tá bravo comigo, Andy. Por quê? Lembra quando você me prometeu que você não iria me chamar disso mais? Nope. Mas eu lembro meio minuto atrás. Quando você disse que a gente faria o que eu quisesse. Você realmente vai me tratar desse jeito? Depois de tudo que eu acabei de fazer por você? Então você tá bravo comigo. Eu tinha certeza. Eu te pedi uma coisa, Ashley. Uma. Não é nenhuma coisa grande, por sinal. Nem difícil. O quê? Só pra ela não chamar ali de Andy, é isso? Sim, eu tô bravo. Mas e aí? Não é como se você fosse fazer alguma coisa sobre isso. Só escolhe a próxima coisa estúpida que você quer fazer. E vamos lá. Você tava de boa com eu te chamando de Andy lá na casa ontem. Eu tinha que ficar. Não tinha? Você sabia que eu não podia começar uma briga com você lá. Por isso que você começou a forçar a barra. Você acha que eu não percebi isso? Bem, agora não temos mais corpos pra esconder. Nem aparências pra manter. Você quer tentar aquilo novamente? Aquilo o quê? Hein? Ah, tá. De provocar ele, chamando ele de Andy. Entendi. O que você quer fazer, Andrew? Ela tá chorando. Olha lá que otário. Eu quero trancar você no porta-malas do carro. E dirigir pra fora dessa ponte. Você acha que eu tô brincando? Eu? Eu não quero ficar na mesma tumba que os nossos pais. Então me poupe metade da porra do respeito que eu tenho por você. Eu vou. Depois que você me amar com metade do coração com o qual eu te amo, cuzão. Diga. Como exatamente me irritar deveria expirar afeto? Ah, é complicado. Eu sou uma pessoa muito complexa mesmo. O caralho que você é. Sua simplória completa. Se eu sou tão simples, por que você não consegue acompanhar? Eu teria que ser estúpido pra entender os pensamentos dos estúpidos. Babaca arrogante, se liga. Talvez mais tarde. No meio tempo, você devia entrar no carro. A gente tá saindo daqui. Oh, onde estamos indo? Pro fundo do oceano, idiota. Ele já te falou. Eu não sei ainda, mas eu quero ir. Antes que os corpos comecem a flutuar ou algo do tipo. Eu me pergunto se agora a gente tá de boa. Ela vai ficar achando que ele quer matar ela o tempo todo, né? É, provavelmente tá. E tá o cutelo ali no carro. Fim do episódio 2. Você pode continuar por aqui quando o episódio 3 declínio for atualizado. Pera, acabou? Eu zerei o jogo? É isso? Esse é o final de Endley Lane, gente? Ah, eu esperava mais. Mas vai ter o episódio 3, pelo menos, né, cara? Cara, será que teria tido outro final se eu tivesse feito outra escolha? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou voltar no meu save e vou escolher ficar do lado dela. Eu vou jogando aqui e daqui a pouco eu volto. Seguinte, voltamos no save aqui, no qual os nossos pais oferecem aquela colher de chá. Porém, ao invés de aceitar, eu vou recusar ficar do lado deles. Vou ficar do lado da Leilei. E por que que eu resolvi voltar nesse save, gente? Porque vocês comentaram uma parada pra mim durante uma live que eu tava fazendo. Vocês me deram um spoiler. E falaram que tem, se eu não me engano, três finais, né? E em um desses finais acontece uma paradinha. E eu quero muito pegar esse final só de curiosidade, sabe? Só pra ver como é que rola e tal. Então vamos lá, recusar. Bem, sobre a Ashley. Uh! Eu gostaria que você não falasse dela desse jeito. Tudo mudou, tá vendo? Não precisamos brigar. A gente consegue chegar a uma solução aqui. Tenho certeza. Afinal, sobre o que eram aqueles certificados de óbito? É sobre um seguro de vida fraudado. Só isso. Como isso funciona? Tem esse médico. Bem, um cirurgião, na verdade. Depois que eles nos falaram que vocês estariam presos naquele apartamento, fomos redirecionados a ele. E conforme os registros dizem, vocês morreram para os parasitas. Eu não sabia que eu tinha um seguro de vida. Bom, eu peguei um pra vocês dois depois que a quarentena começou. É de veras interessante que eles te deixariam fazer isso. Então, quando nós morremos, você estava por dentro disso? É claro que não. Eu realmente achava que vocês tinham morrido. Eles disseram que os seus corpos tiveram que ser queimados por causa dos parasitas. Por isso, eu nunca pude confirmar eu mesma. Ah, ela tá mentindo pra caralho. Óbvio que tá mentindo. Desde o início. Vocês lembram, né? No primeiro episódio que a Ashley tava falando com a mãe dela no telefone. E a mãe falou pra não ligar, não procurar mais ela. A mãe sempre foi escrota. Tá ligado? Os irmãos são escrotos. A família toda é escrota. Todo mundo é errado nessa situação. Onde você tá indo? Eu tenho que terminar de preparar isso aqui pra ela. Ah, qual é? Esquece-se de outice. A gente pode dar um jeito nos documentos. Porra, você pode até viver aqui se isso não der certo. Você pode deixar toda essa bagunça pra trás. Simples assim. Tá de boa. Eu não tô interessado. Quê? Mas isso... Isso não faz sentido. Por que você não iria... Ah, eu entendi. Ó. Você fode ela. Que isso, cara? Acho que o jogo tomou outro rumo, hein, galera? Quê? A cara do pai. Ah, que nojento. Andrew, ela é sua irmã, pelo amor de Deus. Eu não fiz nada. Que porra é essa, mãe? Então, o que ela te dá que faz tudo isso valer a pena? Bem, bem. Isso não é da sua conta, né? Eu sabia que tinha algo de errado. Como que eu fiz tanta merda? Eu sou a pior mãe do mundo. Não, digo. Você é. Mas eu nunca... Eu voltei. Nossa. Ah, justo agora. Eu peguei o dinheiro. Você sentiu saudade, lindão? Sentiu, sentiu. Nossa, cara. Que merda, cara. Que climão, mano. A cara do pai ali. Você fode ela. Nossa. Eu quero morrer. Ah, foda-se. Só invoca a porra do demônio logo. Ah, que ansioso. Mas vamos ver se ele aparece. Já que não tem música. Espera, do que vocês estão falando? Quieta você. Eu ainda estou armada. Andrew, acende as velas. Ok. Vamos lá, galera. Eu acho que a parte daqui vai ser tudo igual, tá? Certo, vai em frente. É, a parte daqui é tudo igual. Então, ó. Eu vou pular. Ó, o demônio vai aparecer. É, é isso. A parte daqui é tudo igual, beleza? E aí eu vou pular e daqui a pouco eu volto aí no vídeo. Ó, gente. Agora é aquele momento que nós pegamos a luva e damos pra ele desentupir o ralo. Será que vai ser diferente isso aqui? Aqui está. Se divirta. Dei a luva de borracha. Uma quantidade aparentemente em finta de Deus sabe o que sai lá de dentro. Ai, meu Deus. Que nojento. Ó, eu vou vomitar. Ah, você não está ajudando. Caralho, isso é nojento, Andy. Ha, ha, ha. Mudou, mudou, mudou. Ó, outra parada diferente, ó. Ousado da sua parte me chamar disso quando estou armado. Ah, você não iria. Ai, que nojo. Vem cá, você. Não, 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 não ouse. Ai, que nojo. Não, eu vou te matar no seu sono, porra. Últimas palavras. Me perdoa, Andrew, Andrew. Desculpa, eu peço desculpas. Tá bom, você será poupada por agora. O ralo funciona, vamos acabar por isso. Tivemos uma ceninha diferente, hein. Quem é esse? Ó, isso aqui é diferente também, galera. O quê? Não, nada, Andrew. Se você estiver cansado, eu posso cuidar do resto. Agora está tratando ela bem. Quê? Não, é só... Não é nada mesmo. Eu devo estar vendo coisas. Hã, quê? E pensar que algum dia eu testemunharia você perturbada sobre os corpos de nossos pais. Ó, certo. Mas de novo, eu aposto que você só está chateada porque finalmente sujou as mãos. É, você? Hã, o quê? Você está de boa? Mas de boa é impossível, considerando as circunstâncias. Isso é bom. Você está... sendo... estranha. Ó, isso aí foi diferente, hein. Olha quem está falando. Hã, tá bom. Já desperdiçamos tempo bastante. Andrew continua casualmente fatiando seus pais. Incidentalmente, você sente um nó no seu estômago. Então, qual o plano com tudo isso? A gente vai se livrar de tudo. Sim, sim, mas como? A gente vai usar qualquer método disponível na casa. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente pode fazer. Ok, né? Agora vai ser aquela parte de se livrar dos corpos de novo. Se tiver uma coisa diferente aí, eu volto. Enfim, estamos agora jantando aqui com o nosso irmão, né? Carninha dos nossos papais. É isso mesmo, agora diga... Ah, ah... Ele vai comer agora! Inesperado. Ele está aceitando comer a sopa. Olha! Então, e aí? Como está? Está ok. Só ok? Digo, é melhor que da última vez. Mas... Por que você é tão frescurento? Está muito seco. Você passou do ponto ou algo do tipo... Mano, ele está comendo a carne dos pais, velho. Nossa mãe, é uma pessoa seca, tá bom? Até morta ela é seca. E como diabos que está seco, é uma sopa? Não, nossa mãe deveria ser mais salgada. Isso aqui só está seco e sem graça. Que horror! A minha nota é desperdício de ingredientes de 10. Não iria comer de novo. Ah, você vai voltar atrás com essa sua declaração agora. Eu me mato na cozinha por você e esse é o agradecimento que eu mereço? Me desculpe por você não saber cozinhar. Você não está desculpado. Babaca, coma merda e morra. Bom, essa comida com certeza é uma merda. Que, que, qual é? Eu estou brincando. Não é tão ruim, é de boa. Cara, é os pais dele que eles estão comendo. Mais do que de boa. Sim, sim. É fantástico de uma forma que minha idiotice não consegue apreciar. Que tal? Ahn. Sim, com certeza. Essa comida está além de minha compreensão mortal. Correto. Uma experiência culinária fora desse mundo que alguém do meu tipo simplesmente não pode apreciar. Pois o meu paladar não é evoluído o suficiente para sentir todas as sutilezas. De fato, quando eu disse desperdício de ingredientes, eu quis dizer que é um desperdício de me alimentar com isso. Comida desse calibre deveria ser provida apenas para reis. Não. Deuses. Assim que eu gosto. Está extraordinária. Tão extraordinária é a sua comida, que eu irei lhe escrever um terrível poema sobre ela. Ah, Deus. Agora os dois estão psicopatinhas. Lorde e Alain. Venham e deleitem seus olhos nela. Ah, tem comida também. Para confortar suas almas exaustas, ela cozinhou um caldo que ao comer lhes derrete. Deve ter mágica nas pontas de seus dedos para cozinhar tamanho de leite. E mesmo assim, a carne é mais seca que seus lábios. Passado da meia noite. Eu deveria comprar manteiga de cacau? E a carne não está seca. Que droga. Ela está no ponto. Ha, 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 ha. Ah, que seja. Humanos são difíceis de cozinhar. Eu vou acertar na próxima vez. Ou seja, vai ter próxima. Que próxima vez? Ah, tanto faz. Mas, enfim, acho que a gente lidou com a carne da melhor forma possível. Mas a gente ainda tem que fazer alguma coisa com os ossos. Bem, primeiro de tudo, eu tenho que me livrar do resto da sopa. Enquanto você faz isso, eu vou limpando a cozinha. Ok, né? Agora essa parte aqui vai ser a mesma coisa, eu acho. E se não for, eu voltei com vocês. Ó, galera, agora vai ser a parte que a gente vai dormir, né? Quer dizer, a Ashley vai dormir. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Então, eu poderia segurar o amuleto dessa vez? Ele deu o amuleto pra mim. Então, talvez ele não vai funcionar com você. O que custa tentar? Deus, você realmente não consegue ler entre as linhas? Isso foi eu tentando te dizer não. Eu entendi. Eu só não ligo. Isso aqui é diferente, tá, gente? Para de ser tão egoísta o tempo todo e me deixa tentar. É o meu amuleto. Já ouviu falar de compartilhar? Como eu deveria compartilhar isso? Você quer cortar o amuleto ao meio? Eu tenho certeza que seria uma ótima ideia. Não, só... A gente não vai cortar ele. Não é isso, mas eu tenho certeza que nós dois conseguimos segurar nele ao mesmo tempo. Aí a gente vê se algum de nós tem uma visão. Como? É meio pequeno. Entre as nossas mãos, certo? Olha só, que romântico. Tá ficando estranho. O que você disse? Ficar de mãos dadas enquanto nós dois dormimos juntos. Cara, sai fora. Tá, esquece isso. Boa noite. Eu tô brincando, tô brincando. Tá de boa. Mas eu ainda acho que eu sou a única que vou ter uma visão. Vamos ver. Ó! Já mudou, galerinha. Já mudou. Tá, isso aqui tá diferente. Boa noite. Boa noite. Ih! Ih! Pfff! Foda-se! Como que eu vou conseguir dormir depois que você foi lá e falou algo assim tão do nada? E não ajuda o fato de que nossa mãe falou algo absurdo também. Ah, é? Eu ouvi aquilo. Ih, ela ouviu a mãe falando que ele fode ela. Você ouviu, ah? Então esse é o motivo daquele showzinho seu mais cedo. Você viu a cara dela? Foi incrível. Por isso que ela abraçou e beijou ele na frente da mãe, cara. Só pra deixar desconfortável. Eu espero que ela tenha se arrependido da vida inteira dela. Nossa. Quase certeza que ela só se arrependeu de ter nos dado luz. Já tá bom. Se por algum segundo ela se arrependeu de ter nós dois, então eu tô feliz. Que filha da puta. Ah. O que foi? Nada. Boa noite. Será que vai mudar o sonho? Não demora muito até que o sonho não tome conta de você. Será que vai mudar? Mudou. Vamos pra outro final, galera. Uhul. Oficial. Tá. Que lugar é esse? Obeteve pelúcia rosa. Desenho ruim. Um desenho ruim. Uau. Quem desenhou todo esse lixo? A TV não vai ligar. Cara, pra onde que eu vou, véi? Ó, tem um bagulho verde e um azul ali, mano. Pra onde que eu tenho que ir? Pera. Isso aqui dá dica, né? Eu acho que eu tenho que contornar por cima da TV, tá vendo? Não? Ué, cara. Como que eu passo disso? O desenho tá falando, ó. Tu vai pro lado da TV e atravessa ela, né? Dá a volta na televisão. Só que não tem como. E esse aqui tá falando que tem como ir pro outro lado, por baixo. Só que não dá. Não dá pra ir, não, ó. Não tem como ir. Ó. Achei. Obteve um giz vermelho. Nada além de estática. Ó. Ok. Ok. Obteve um giz verde. Beleza. Agora com o giz verde a gente consegue ir lá no azul. Não é isso? Isso. Igual tava no desenho. Obteve giz azul. Tá, e agora? O que a gente faz com esses dois giz? Deu a pelúcia rosa a todos os gizes. Ó. Oi, oi. Oi, capetinha, é tu? A TV e você ficam se observando. Mais importante. Esse episódio se chama Leilei e Leilei sozinha. Ó. A pelúcia de pai não quer se mexer. A pelúcia de mãe não quer se mexer. Obteve pelúcia verde. E essa pelúcia aqui? Uma pelúcia rosa senta sozinha. Pegar ou deixar ir? Pegar, né? Obteve pelúcia rosa. Pra que eu vou deixá-la aqui? Colocou a pelúcia verde. Colocou a pelúcia rosa. As pelúcias parecem felizes juntas. Ai, meu Deus. É ela e o irmão dela as pelúcias. E agora desbloqueamos isso aqui, ó. Obteve pelúcia da mãe. Eu coloco aqui pelúcia da mãe? Um lugar vazio. Ou será que eu pego a da Leilei e coloco aqui? Deixa eu ver. Pelúcia do pai. Obteve uma banqueta. Obteve a pelúcia rosa. Obteve a pelúcia verde. Tá, não sei pra que eu vou precisar das pelúcias, então, né? Vou ter que botar alguma aqui. Colocar a pelúcia rosa ou a ver? Rosa. Nada mudou. Pelúcia verde, então. Ó! Desbloqueei o lixo e o baú. A lata de lixo agora pode ser utilizada. Pode mesmo? Sim, ela pode. Tá, deixa eu ver o que tem no baú. Não tem nada no baú ainda. Obteve a pelúcia roxa. Obteve a vagabunda amarela. Ok. Jogou as pelúcias de pai e mãe no caldeirão. Vocês tão vendo o que tá acontecendo, né? Tão percebendo, né? E agora no lixo eu boto a vagabunda amarela. Colocar a pelúcia amarela. Um desejo seu, talvez. Tá, ó. Tá vendo essa televisão lá em cima? Já temos quatro desbloqueadas. Faltam só mais duas. E agora aquela outra garotinha, né? Que é a pelúcia que representa aquela garotinha que morreu no baú. A gente... Ela é roxa. A pelúcia é roxa. A gente coloca ela lá. Agora ela está exatamente onde ela pertence. E agora o irmão dela, né? Obteve a melhor coisa do mundo, que é o irmão dela. A gente vai botar na gaiolinha. Não tem nada na jaula. Pronto. Muito melhor. Ele tá preso pra sempre com a gente agora. Desbloqueamos uma passagem aqui, é isso? Isso. O que o cara de chapéu vai dar pra moça? Um punhal ou uma rosa? Uma rosa, talvez? Hum... O que muda se eu botar a faca? Deixa eu botar a faca. Não tem como? Ok. Ó, tá. Tem uma porta na esquerda ou direita pra desbloquear? Ah... Obteve o coração quebrado. Obteve o sol brilhante. Obteve o coração. Colocar o que aqui? O coração. Sol brilhante. Tá. A Leilei e o Andy felizes. A Leilei, sol radiante. O Andy e a garotinha de amarelo triste. Ela tá feliz porque ele terminou com ela. Eu acho que é isso que eu interpretei. Por algum motivo parece uma ideia muito questionável seguir por esse caminho. Eu sei o que eu tô fazendo. Ok, deixe quieto. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá, e agora? A gelota trancada. Ó, tem uma chave aqui. Obteve a chave. Ok. Obteve pelúcia verde. Uhul! Será que eu tenho que botar a pelúcia no quadro desse? Acho que é isso. Irmãos. Pais. Colegas de classe. Cara, o que eu faço com essa sala? Será que é isso? É isso. Eu tenho que molhar todos eles? Molhar? Eu tô molhando eles? É isso? Eu não tô entendendo. Tá, eu vou botar nesse aqui agora. Agora eu tiro. Por que o da esquerda eu não consigo botar? Quer dizer, no da direita. O da direita eu não consegui botar, vocês tão vendo? Todos foram trocados, menos o da direita lá em cima. Mas tudo bem. Andrew. Uma moeda, pela sua opinião? Sem acordo. Qual é? Me dê só uma palavra. Hã? Mortificante. Ah, não parecia ser isso um minuto atrás. Então acho que você quis dizer gratificante. Grandes palavras que não cabem na sua boca. Ah, é? Uma outra coisa coube nela direitinho agora há pouco. O quê? É verdade. Vocês me deram esse spoiler na live. Vocês falaram que tinha um final que eles... E eles realmente faziam isso. Achei que era zoeira. E ele gostou. Ah, sim. Você tá tão mortificado, não tá? Você sabe que eu sou fácil de se distrair. Que consciência pesada que você tem. Melhor do que a sua. Vem aqui você. Hã? Pera. Vem aqui pra onde? Eles vão fazer mais? Espera. Gentilmente. Vai com calma. Que droga. Ah, que horrível. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Eu não posso esquecer desse detalhe. Eles são irmãos. Eles são irmãos. A visão acaba com você não morrendo. Ufa, foi só um sonho. Ai, foi só um sonho. Graças a Deus foi um sonho. Então tem isso, pelo menos. Você supõe. Ai, foi só uma visão. Você se pergunta se o Andrew viu também. Ele viu. Ele teve essa visão. Possivelmente. Pera, então vai acontecer, né? Porque se ela tiver uma visão do futuro, aquilo vai acontecer. Ah, merda. Você tá acordada? Bem, olá pra você também. Ah, é. Bom dia. Ou tarde, eu acho. Tanto faz. Certo. Então, e aí? Você teve uma visão? Ah, provavelmente não. Sério? Então esse tipo de sonho é normal pra você? Não é. Bah, então você viu. Mas que visão, hein, irmãozão. Ai, que estranho, cara. Que horrível! Que horrível! Aquilo não foi uma visão. O demônio tá atirando com a nossa cara. Sim, é isso. É só isso. É porque a gente tentou o sermão de vaca e conseguiu duas visões pelo preço de uma. Então ele nos deu uma visão falsa no lugar. Essa é a única explicação que faz sentido. Tomara. Ah, por favor. Digo, esse é o seu amuleto. Claramente você estava certa e eu não deveria ter usado ele. Sim, claro. Continua falando. Eu tô acreditando em tudo. Vai se fuder. É, talvez você me foda. Ou quer dizer, é, talvez você eu faça. Ah, o mesmo sentido então. Sai fora. Você realmente acha isso? Ela quer, mano. Ela quer. Esse que é o pior, mano. Ela quer. Ele tá desconfortável, mas ela não, velho. Eu não sei. Me diga você. Olha aqui você. Me poupa, porra. Eu não quero ouvir. Você acabou de me ajudar a secar os corpos dos nossos pais. Mas a única coisa que você tá se preocupando agora é transar? Ninguém transou. E você continua me falando que eu sou problemática. Que piada. Meu Deus. Eu comi minha irmã no sonho. A gente não é assim, né? Eu não sei. Hum, você só parece ser desse jeito às vezes. Hã? De que jeito? Um pouco ciumenta. Ó, Celso. O que é isso? Tá esperançoso? Fala isso pra minha ex. E não vamos fingir que você mesmo não tem um pouco de ciúmes. Agora, isso sim é estar esperançoso. Ah, tá. Se liga. Hã? Eu não acho que eu tenha que te perguntar isso. Mas eu vou de qualquer forma. Nunca vai chegar a isso, certo? Você e eu. Nunca ou nunca diga nunca? Eu não sei. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu devo pensar no que eu escolheria como pessoa. Ou devo pensar como youtuber, entretenimento e escolher a pior escolha de todas. Qual o melhor entretenimento aqui pra um vídeo, hein, galera? Qual seria mais divertido? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, Andrew, querido. Ah! Que horrível. Ai, meu Deus do céu. Não é engraçado. Não brinca com isso. Por quê? Eu estou te deixando animado com a ideia? Ou será que é outra coisa ficando animada? Não! Diga, aquela visão te deixou... Eu estou fora. Por que isso é um problema tão grande pra você? Porque ele é teu irmão! A gente já fez coisas muito piores juntos. Cara, o que é pior? Transar com a irmã ou matar os próprios pais junto com a sua irmã? Eu não sei. Acho que matar os pais é pior, né? Porque causa a morte de uma pessoa. Mano, eu não sei. Horrível, horrível os dois. Sinceramente, eu imaginava que isso iria rolar eventualmente. Por quê? Por quê? Por quê você é assim? Por quê você diria isso? Por quê você pensaria nisso? Eu? Ah, que furada, hã? Bem, sim. Ah, esquece isso. Esquece tudo isso. Tá, mas aquilo claramente foi uma visão. Então ela provavelmente vai se realizar mais cedo ou mais tarde. Bom, na sua última visão, um cara cortava as nossas gargantas. E mesmo assim, cá estamos. Então vamos deixar isso por aqui. Tudo bem se você diz... Andrew varre o elefante na sala pra debaixo do tapete. E é isso. Enfim. Vamos jogar nossos pais no oceano, né? Caraca, cara. Que final foi esse, cara? Bem melhor que o outro final. Ainda bem que eu refiz. Ainda bem que eu refiz. Agora a gente vai voltar pro carro, né? E jogar os pais na ponte. Será que vai mudar alguma coisa? Será que vai... Vai ter diferença ou vai ser a mesma parada? Pera, e se eu for pela escada? Ao invés de ir pelo... Pera aí. É, é isso mesmo. Ah, tá. As caveiras caem da mesma forma. Eu achei que ela só caía pela rampa. Eu te odeio. Não é minha culpa. A porra da sacola rasgou sozinha. Eu não ligo. Anda logo. Vai pegar elas. É, isso foi diferente, pelo menos, né? Graças a Deus não tem ninguém aqui essas horas. E vamos pro carro. Vrum, vrum. Ok. Só não vai muito perto da luz. Só pra caso alguém passe por aqui. Será que vai ser igual? Andrew larga o saco com os ossos e as pedras no oceano. Já que o meu saco rasgou, como a gente vai fazer com que as caveiras não afundem? Elas provavelmente vão ficar de boa. Bem, nesse caso, aposto que eu consigo jogar mais longe do que você. Oh, diferente, cara. Aposto que você não consegue. Ah, é? Com certeza. No três, então. Um. Dois. Ah! Ele empurrou ela. Ó, o que é isso? Parece que eu ganhei. Tá parceiro sujo? Nope. Você nunca disse que empurrar não tava liberado. Ah, é? Então aqui está a porra do seu prêmio, seu babaca. É um soco na sua cara. Ah, um abraço. Nossa, obrigado. Que estranho, véi. Ah! Ha, 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 ha. O que que tá rolando? Você está um pouco diferente ultimamente. O que que tá rolando? Ah, é? Eu não sou mais legal? Hum, tá mais pra tipo... Deixa eu pensar. Como você anda dormido ultimamente? Você tá realmente querendo brigar? Não, eu não tô falando daquilo. Eu digo no geral. Sui, soni, pesadelos. Como eles estão? Ah, tá decente considerando tudo. É... Inesperadamente, você parece estar bem. Bom, não fique feliz por mim, ou algo do gênero. Haha, o Andy está todo crescido e não precisa mais de mim. Andy está morto. Eu não acho que ele precise de qualquer coisa. Mesmo assim, tem um amuleto também. Você aparentemente é a única com o direito de usá-lo. Então tem isso. Eu não sei sobre isso, mas ele certamente me mostrou um jeito de manter ele por perto. É, acho que sim. Certo. Sinceramente, eu tô puto que a gente não sabe o que vai acontecer. É bem difícil planejar o que a gente deve fazer agora. Ah, certo. Então o que a gente faz? O dinheiro nos comprou um tempo. Mas nós ainda temos que encontrar novas identidades pra gente. A gente realmente precisa? A gente não pode só morar no carro e roubar pessoas aleatórias como profissão? Isso não vai funcionar por muito tempo. Toda vez que a gente se arrisca, é mais provável que sejamos pegos. É, veja pelo lado bom, né? Quer dizer, pelo lado bom deles. Eles têm uma certidão de óbito, correto? Logo, tem um documento comprovando que eles estão mortos. Ou seja, ninguém vai suspeitar que os pais deles foram mortos por eles, né? Tem esse lado bom aí. Então, por que a gente não compra novas identidades? Eu sei que algumas pessoas fazem isso às vezes. Me aponta pro cara que vende elas. E eu já vou começar a trabalhar nisso. Ah, aquele clube dos cultistas parece um lugar bem suspeito. Talvez alguém lá conheça alguém que venda elas. Provavelmente não. Para de ser tão pessimista. Vamos só dar uma olhadinha. Chegar perto do lugar onde a gente matou aquele cara é uma má ideia. Além do mais, aquele motel era o único nos deixando ficar só com dinheiro. Tá bom, mas a gente vai deixar o carro em algum estacionamento aleatório. Já que definitivamente tem uma investigação rolando por causa da morte do assassino. Beleza, de boa, tanto faz. Vamos indo. Eu tinha uma verruga aqui. Ih, rapaz. Galera, tá vendo? Pegar a irmã da verruga na mão, tá? Não pode pegar a irmã. Você tá vindo ou o quê? Me dá um minuto. Deixa eu terminar isso. Desperdício de tempo e dinheiro. Eu amo isso. Ah, bom saber. Ih, ele tá com a visão do capeta. Fim do episódio 2. Quer salvar o jogo? Salvar o jogo. Você pode continuar aqui quando o episódio 3, enterro, for atualizado. Então é isso, gamers. Agora sim. Conseguimos os dois finais. Nossa, esse episódio deve ter sido longo, hein, cara. Meu editor deve estar assim, ó. Editando isso tudo. Mas enfim, gamers. Esse foi o The Coffin of Andy and Lily. Gostei do joguinho. Se vocês tiverem mais jogos nesse estilo aí, com esse tipo de narrativa assim, 2D e tudo mais, pode indicar aí nos comentários que eu adorei a experiência de gravar. Eu tô ansioso pro Andy e Leilei 3, cara. Quando será que lança? Será que já tem data de lançamento? Não sei. Não procurei nada sobre o jogo. Mas enfim. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Valeu, falou. Um pau no teu avô. Deixa o seu gostei no seu pai e inscreveu no canal com a de boca no meu pau. E também temos outros dois canais, que é o Cleberiano e o Cleberianos. E também tem minha coleção de roupas na loja. O link vai estar na descrição do vídeo. E o site é o www.loja.com.br barra Cleberiano. Então é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa série. Foi divertido de gravar. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí